Aplausos 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 A torcida rola a cu, é o Drone Liga essa porra com o Hort Tem ninguém aqui no jogo Cuidinha O Mãe Vai ficar naquele canto ali Ah, você vai ficar exibindo então Olha lá a boca perfeita Capitão Hamilton Capitão Hamilton Capitão Hamilton Corta o inimigo, Capitão Hamilton Uma piadinha para você KKKK Tudo não Faz a estabilização Esse é um de 440 Arma aquele ali pra mim Boa aí naqueles Já viu o drone? Já viu o drone funcionar? Não cai, eu vou cair também Você quase caiu meu amor yes l O que você acha que ele vai ser feliz? O que você acha que ele vai ser feliz? Com a sociedade. Salta a cabeça. Nossa, ele lembra dos cortes que ele... O que é que ele vai ser feliz? Ah, a coisa que ele vai ser feliz. Sai, meu filho, vai ser feliz. A bolsa! O que é que ele vai ser feliz? O que ele vai ser feliz? Correu, correu, correu 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 Vou pedir para o menino me trocar, olha que é pouco. Não, eu acho. That's right. Boa! Boa defesa! Boa defesa! Boa defesa! Boa defesa! Como assim? Espera aí. Vai chutar. Calma. Vamos lá! Comunicação! Comunicação! Por favor, não quero! Boa defesa! Boa defesa! Boa defesa! Pera, pera, pera. 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 Pera, pera.